Fala galera, beleza? Hoje nós vamos ver sobre o J-Metal, o Heavy Metal japonês. Isso mesmo pessoal, apesar dos japoneses gostarem de coisas fofinhas e tal, eles também gostam de Heavy Metal, de Rock. Vamos ver agora um top 5 de bandas de Heavy Metal japonês. Quando eu falar essas 5 bandas, eu não tô dizendo que uma melhor do que a outra não. Pelo contrário, eu só estou colocando aqui pra expor pra vocês o trabalho deles e vocês verem se gostam ou não. Porque uma das melhores maneiras da gente aprender o idioma é também consumindo a cultura desse país e escutando o idioma. Portanto, você pode escutar o tipo de música que você quiser, série, anime e tal. Nesse caso, música. Vamos falar também, é claro, do Heavy Metal porque é meu estilo de música favorito. Nessa primeira parte, nós vamos nos focar nos estilos tradicionais de Heavy Metal. Eu tô aqui com algumas bandas pra mostrar pra vocês. Vou mostrar com o tempo reduzido, só uma palinha pra poder a gente não levar strike. Tá certo? Então, vamos lá. A primeira banda que eu quero falar pra vocês é uma banda de Symphonic Metal chamada de Versailles. Ou se você quiser falar com sotaque, Versailles. Ela mistura muito bem essa questão da sinfonia, da música erudita, neoclássica com Heavy Metal. Então, saca só a palinha. Muito bem pessoal, esse foi o Versailles, ou Versailles, do jeito que você quiser chamar. Vamos agora pra uma das minhas favoritas chamada Galnerios. Galnerios é uma banda de Heavy Metal e Power Metal do Japão que uniu simplesmente um dos melhores músicos da área e fizeram um Power Metal muito forte. Se você gosta de bandas como Angra, Statovirus, Xamã, você provavelmente vai adorar o Galnerios. É muito épico e eles contêm uma pegada bem parecida com as bandas da Finlândia e da Suécia. Então, saca só a palinha deles. Vamos lá. Isso aí pessoal, esse foi o Galnerios. E agora vamos pra uma banda de Metal progressivo muito boa que tem um vocal muito forte que é inclusive difícil de encontrar não só nas bandas japonesas como também nas bandas de Heavy Metal em geral. É um vocal grave e muito poderoso. É da banda Concerto o Mundo. Quero que vocês deem uma sacada nessa palinha porque é uma banda fenomenal. Então vamos lá com vocês, Concerto o Mundo. E esse foi o Concerto o Mundo, gente. Agora, a gente não pode falar do Concerto o Mundo sem falar do Júpiter ou Júpiter, se você quiser falar com sotaque de novo. Mas o Júpiter, ele tem o vocal... O vocal do Júpiter é o ex-vocalista do Concerto o Mundo. Então vai ter uma certa similaridade no vocal. No entanto, a pegada é diferente, é uma pegada mais melódica. Então se você gosta desse power metal mais melódico, mais bem trabalhado, com maior profundidade, como nos primeiros anos do Sonata Ártica, você vai adorar escutar o Júpiter. Então, segue a palinha do Júpiter. E não podemos falar de rock, hard rock, heavy metal japonês sem citar a maior banda de heavy metal e hard rock do Japão. E também a banda de rock japonesa mais bem sucedida da história do Japão, que é o X-Japan. Que é um dos clássicos oitentistas que fizeram frente não só para o Japão, como também para todo mundo. Eles são conhecidos em todos os ciclos de amantes do rock, não só de quem gosta de heavy metal e quem gosta de rock, como também todo mundo que tem um contatinho com o povo japonês, conhece o X-Japan. E vamos agora escutar um pouquinho deles. Eles são muito famosos por misturarem baladas com peso. Saca só isso. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira parte sobre J-Metal, né? Heavy metal japonês, o rock pesado do Japão. Espero que tenham gostado. Essa primeira parte tem uma abordagem mais tradicionalista, né? De estilos mais... Tidos como conservadores. Mas vamos fazer uma parte 2 focada nos estilos mais modernos para você que é fã de uma música com certo peso, mas que tem uma pegada mais moderna. Então, fiquem ligados. Espero que tenham gostado. Nos vemos.